Oi, Dudu... Rafa, é aqui que a gente vai ir, Rafa! Sim, é um parque legal aqui. É um parque de diversões! Ele não parece tão legal assim, não! Rafa, tem algo de errado com esse parque. Por que tem uma aranha lá em cima? Eu acho que uma aranha gigante que ela subiu ali. Ah, aranha gigante subiu ali! Ai, tu não! Ai, tô com medo! Tá, aqui a gente precisa comprar... Oh, não! Oi, eu quero três tickets, por favor! Oi, Romy, bonito, tudo bom? Ele é bonito, né? Eu quero uns poderes aqui. Eu também quero poderes. Ó, diz assim pra mim, ó. Ó, pai, ele tá dizendo sim, ó. Eu quero um poder de parar um tempo. Ó, ó, peraí. Ô, palhaço bonito, você deu like no vídeo do Rafinha? Ele deu like no teu vídeo, Rafa! E essa menina, ela deu like? Vamos ver. Menina, você deu like no vídeo do Rafinha? Olha, ela também deu like, porque eles são fofinhos! E aí, gente, vamos seguir? Ah, vem, vem! Vem, vem! Ficou muito doido o negócio ali. Que parque sinistro! Oh, olha isso! Eu tô entrando no parque de diversões. Gente, olha aqui! Aquele palhaço não é amigável! Não tem nenhum palhaço amigável aqui. Tem tomate no chão. É verdade! Ô, gente, vem aqui! A gente precisa ir na montanha-russa primeiro. Oi, cara! Eu quero ir na montanha-russa. Posso ir? Tudo bom, Romy? Olha aí! Aqui dá pra ver o mapa inteiro de cima. Vem, Rafinha! Olha aqui no mapa, gente! Ah, eu tô com medo nesse mapa! Esse mapa é muito lindo! Sim, Rafa! Olha só! Gostei desse parque, é muito bonito. Eu também! Tá, vamos dar um fora daqui, gente! Vamos! Tá, vamos lá, gente! E aqui, ó! Oi, palhaço! Eu só posso estourar seu balão? Melhor não, Dudu! Vocês pegaram o checkpoint? Eu vou... Eu peguei! Meu Rafa não pegou! Ih, o Rafa só tá com um checkpoint! Pera aí, Rafa! Tem um outro que você não... Isso! Você não pegou aí atrás! É verdade! Me esperam! Tá bom! Tamo aqui! Tem que pegar esse checkpoint aí! Ó o Rafa, Dudu! Boa, Rafinha! O Rafinha e as bugadas! Rafa-trônicas! Não, meu! Ae, boa! Conseguiu! Eu não quero passar pelo Farker não, pai! Vamos! Ae! Isso! Vamos lá! Toi, 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 Agora, zumbis! Agora, zumbis! Eita, tem zumbis aqui! Oi, zumbi, tudo bem? Cuidado com os zumbis, que é só rápido! Ui, quase! Aqui! E agora? Por que a gente vai entrar na casa mal assombrada? Por aqui? Ah, não! Aqui, gente! Eu não gosto de casa mal assombrada! É por aqui! Ó, gente! Olha esses quadros! Olha, as coisas estão se mexendo! Meu! Gente, toma cuidado! Tem super facas aqui! Que medo! Ai, que medo! Dá muito medo disso! Olha como eu tô com medo! Ai, eu tô com medo! Eu tô com muito medo! Sério isso? Sério isso? Tá, vou lá, vou logo! E esse aqui? Nada! E nada! Não dá pra entrar nessa sala! Eita! Tá bom! Olha isso, gente! Ah, bem fácil de passar isso! Tem fantasmas dançando! Ai, que medo! Esse fantasma aqui? Ele é um fantasma tocando piano! Isso! Que doido isso, né? E é por aqui! Eu só segui reto! Não tem nada pra trás, tá? Vamos lá! Isso! Ninguém olha pra trás! Não olhem para trás, gente! Olha isso! Ai! Não encostam no ketchup, porque eles... Ai, o Dudu encostou no ketchup, Rafa! Eu também! O Rafa também encostou! O ketchup faz a gente deslizar e deslizando, a gente vai cair e vai bater a cara no chão! Não, gente! Não encostem no ketchup! Ai, zumbi! Tcharam, gente! Gente, estamos cuidadoso! Ai! Ai! Vampiros! Vampiros! Tá, legal! Todo mundo morreu! E todo mundo morreu! O que? Eu nasci em cima do mapa! O que? Dá reset! Meu amigo! Hello, Rafa! É, passei! Deixa eu pegar o checkpoint, né? Ai, morceginho tchaco! Ai, eu não quero ir pra lá, não! Ai, eu não quero ir pra lá, não! Tá, esse morcego que fica girando, a gente tem que parar e ficar esperando ele desaparecer! Não, não espera o pai! Deixa, pode ir, vai! Papai já alcança vocês aí! Quer dizer, eu acho que o papai alcança, né? Ó, Rafa, olha essas fotos, Rafa! Do, olha aquela! Ele ficar olhando pra nós! Eita, sério? Ai, é verdade! Ai! Eu amo montanha-russa! Vamos lá, gente! Vamos, gente! Vai, Rafa, vem! Eu não quero! Ah, Rafa, vem! Não quero! Nós precisamos de você! Não quero! Vai, ele vai sair! Tá bom! Ai, garota! Eu vou fechar meus olhos aqui? Isso! Fecha os olhos, Rafa! E agora? Ai, olha esses bichos! Nossa! Esse é o trem fantasma! Eita! Eita, mãe! Tem muita coisa feiosa aqui! Aham! Eita! E essa é a coisa mais feia que tem! Tem muita coisa medo aqui, gente! Mãe! Socorro, mãe! Mãe! Ah, mãe! Você já passou? Eu passei! Cadê o Rafinha? Eu cheguei agora! Eu cheguei agora! Cadê você? Chegou! Bora! Quê? Não encosta nisso aqui! Olha o tamanho desse caranguijo! Não encosta nesses caranguijos! Boa, Dudu! Obrigado por avisar! É isso que acontece se a gente encostar neles, né? Obrigado! Pode ir na minha frente, eu alcanço vocês! Tá, então alcança, hein? Nós já estamos indo! Dá pra ir por aí, Rafa? Não! Tem muita pessoa! Acho que por aí é depois! É, depois! Vamos lá, gente! Meu! Ai, balançou tudo ali o negócio! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Rafa, aconteceu comigo! E agora, Rafa? Por onde é? Aqui! Tem que subir aqui? Ou... Não, não acredito que é por aqui, Rafa! Sério? Daí é por aqui, acorda! Mas eu tô acordado! Ah, pensei que eu tava pra passar por aquela corda, mas não dá não, se atravessa! Olha aqui! Porque é pequeno! Meu, olha isso! A gente tá andando em cima de um navio! Isso mesmo! Aqui, a chave! Ah, que chave! A gente tem que pegar a chave! Oh! Tá, vamos lá! Isso! Vamos pegar a chave! Vem, Dudu! Tô achando! Peguei a chave! Boa, Rafa! Boa! Eu acho que eu também peguei! Agora a gente pula lá embaixo! Vamos pular da prancha! Oi! Oi, Romy! Tudo bem? Aqui! Aqui? Pirata aqui! Oi, pirata! Tudo bem? Oi! Ele tá dizendo que tudo, ó! Daí vocês têm que clicar no tesouro deles! No tesouro deles? Aham, clica! Vocês vão ser presos! Não! Eu não quero ser preso! A gente tá preso! Agora é por aqui, gente! Me segue! Ah, não! Não acredito que nós... Nós fomos presos! Isso! Vai ver o bichão! Sério, Rafa? Vai! Ai, corre então, gente! Corre, corre! Corre! Eu não quero ver bichão nenhum! Não, Romy! Eu não quero ver bichão, Romy! Vamos subir! Ah, essa fase eu fiquei um tempão tentando passar! Sério? Aham, olha aqui! Aí! Ah! Eita! É hora que eles vêm três juntos! É muito difícil quando isso... Calma, é por aqui! Ai, vem os dois ao mesmo tempo! Meu amigo! Ah, pensei que a Rafa ia conseguir! Vai, vai, vai! Dois, dois, dois! É, ti! Consegui! Vem, Rafinha! Você consegue! Lu, duvido você me achar! Vamos lá, gente! Ué, cadê o Rafa? Achei! Hum, Rafinha, tá aí! E agora? A gente vai ter que ser atirado num desses canhões, pai! Sério? Ah! Vai! Não acredito que a gente vai ter que ser atirado por um canhão! E também tem tubarão! Tubarão! Tem tubarão! Espera, Rafa! Papai! He, he, boy! Pfff!